Hoje eu estava dirigindo e pensando no Senhor, e a Bíblia de Jesus fala que toda pessoa que faz alguma coisa, as pessoas sejam a receber, está fazendo como se fosse o próprio Jesus. Presidente, eu tenho certeza que o nosso país está tendo milagres e vai continuar tendo, porque o Senhor é um homem sensível à voz de Deus. E toda vez que alguém faz isso, está fazendo como se fosse para Jesus. O Senhor está fazendo para Jesus e o Brasil vai ser abençoado. Hoje eu estava falando para 180 bispos, pastores, lá no setor sul. Eu falei, olha, nós somos um momento único no nosso país, presidente. Você tirou uma hora de viagem lá para cá de carro, uma hora para voltar, com pessoas que não vão votar no Senhor, não porque não querem, mas porque não tem título. Olha, só Deus foi recompensado, presidente. Muito obrigado. Deus abençoe muito o Senhor. Boa tarde a todos. Eu sei que é difícil abandonar a terra natal e ir para um outro continente. Mas as circunstâncias, até mesmo de sobrevivência, os obrigaram a tomar esse destino. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Fico feliz por estarem aqui e por caber a mim essa decisão. Afinal de contas, quando se trata de vidas alheias, entendo que esta é uma missão de Deus. Conte o governo federal, com o presidente da república. E mais uma vez, sintam-se em casa. Hoje é um dia muito especial para mim. Estou muito feliz em vê-los aqui sãos e salvos. Estou muito feliz em casa.